Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Conta Digital Nômade Internacional agora com promoção e mais vantagem para você abrir uma Conta Digital Nômade sabia que agora você pode abrir pelo RG ou pelo passaporte e ainda se você fizer um envio de um tutuzinho lá para a Nômade é fazer um envio internacional você ganha 10 dólares na promoção exatamente isso você se cadastra aqui coloca o nosso cupom e ganha 10 dólares é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira, muito obrigada querido, beijo gente, a Nômade está com uma promoção até o dia 30 de abril, se você abrir uma conta e fazer uma remessa em até 7 dias você vai ganhar 10 dólares na promoção de envio para a Nômade vai funcionar da seguinte forma, veja a partir de hoje, dia 9 de abril, quem abriu uma conta Nômade, Bank ou Investimentos com cupom Alta Renda ganha 10 dólares de cashback ao abastecer a conta pelo aplicativo em até 7 dias úteis atenção hein, isso só é válido para quem abrir conta até 30 de abril quem abrir depois dessa data vai ganhar apenas 5 dólares de cashback então é desta forma que eu acabei de falar para vocês que vai funcionar agora vamos entender um pouquinho sobre a conta Nômade Investimentos você pode abrir sua conta Nômade sem o passaporte neste momento mas para fazer transações, investimentos e outras coisas mais é necessário ainda o passaporte, tá? mas se você quiser abrir a conta apenas para guardar dinheiro você pode fazer através do seu RG, tá certo? e já se você quiser ter aí ao investimento, ao cartão, precisa do passaporte, tá certo? a Nômade vocês sabem que é a primeira fintech brasileira a liberar aí uma conta internacional para brasileiros para poder fazer transferências de dinheiro e fazer investimentos fora do Brasil os diferenciais dessa conta é o seguinte você tem uma conta internacional americana junto ao aplicativo Conta Digital Nômade um cartão virtual para compras em lojas nos Estados Unidos integradas às carteiras digitais Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay e a possibilidade de fazer investimento na bolsa americana comprando dólares no aplicativo Nômade você vai pagar 1.1 em IOF e 2% o spread, tá certo? o cartão de crédito geralmente cobra 6,38 de IOF e cobra o spread aí podendo chegar até 7%, tá? então dependendo do seu cartão de crédito você pode pagar até 7% de spread mais o IOF de 6,38 então você pode ter uma economia aí geralmente 10% com a conta Nômade, tá certo? você trazendo dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil através dessa conta Nômade você vai pagar 0,38 de IOF e 2% o spread você simula o câmbio em tempo real junto ao aplicativo da Nômade a taxa é única para investimento 0,5 por ano em qualquer tipo de investimento que você fizer junto ao aplicativo Nômade e você abrindo a conta não tem taxa e nem manutenção de inatividade junto à conta digital Nômade veja agora os diferenciais de segurança única conta digital sediada nos Estados Unidos para brasileiros não fica em paraísos fiscais como as outras contas digitais em dólar conta corrente assegurada em até 250 mil dólares pelo FDIC Fundo Garantidor Depósito do Governo dos Estados Unidos conta investimento assegurada em até 500 mil dólares pelo SIPC conta investimento é aberta em parceria com a corretora Driver Wewalt taxas transparentes descritas na hora no câmbio notificações em todas as suas transações um de seus fundadores também criou o iFood deixa eu mostrar para vocês agora o meu aplicativo da Nômade que eu já fiz toda a configuração mandei o passaporte e tal abri a conta completa né então eu vou mostrar para vocês a minha conta digital Nômade pelo aplicativo então eu estou aqui no aplicativo na parte da conta onde eu enxergo aqui as transações e vejo aqui investimentos adicionar dinheiro e perfil e na opção de cartões eu vou enxergar aqui o cartão virtual e em breve o cartão físico para comprar nos Estados Unidos pela bandeira Mastercard o limite de compra diário do cartão é de 10 mil dólares e por exemplo se eu quiser fazer um envio de remessa para os Estados Unidos eu olho aqui no aplicativo em tempo real o valor que vai ser cobrado em transformação né de real para dólar né então está lá mil reais receber na conta Nômade 170 dólares e 68 né então o câmbio comercial taxas totais e o valor efetivo total né então está aí para vocês acompanharem em tempo real também está certo? e já na opções de investimentos conforme eu estou mostrando na carteira de investimento para vocês a Nômade ela vai mostrando para vocês os investimentos mais recomendados no meu caso eu sou o explorador então ele me mostra os meus investimentos voltado para o meu perfil que eu coloquei que eu sou explorador tem aí o cauteloso e tem aí o aventureiro né então eu vou seguir conforme o Nômade está me mostrando recomendado porém eu poderia entrar no perfil cauteloso que o risco é baixo né então eu vou clicar em cauteloso e vou seguir aqui então acompanhando os investimentos junto a minha carteira digital de investimentos nos Estados Unidos e a conta digital Nômade está disponível para os aplicativos então você vê a versão do seu aplicativo baixa aí na Apple Store ou Google Play e aí tem na sua palma da mão a conta digital Nômade você faz investimentos enviando dinheiro do Brasil para os Estados Unidos e trazendo dos Estados Unidos para o Brasil também então essas são as taxas que eu acabei de falar para você usar a conta Nômade existem outras contas digitais de outros mercados né que você também pode abrir no entanto a taxa de manutenção é cara né se você comparar por exemplo a conta Nômade com a conta do Banco do Brasil das Américas é muito mais vantajoso ter a conta Nômade do que ter uma conta no BB das Américas né pois sou cliente lá eu sei as taxas que são bem abusivas para manter uma conta no BB das Américas e nessa conta não né se você enviar por exemplo mil reais ou seja 170 dólares para lá você não tem manutenção de conta para poder manter um valor fixo para não pagar tarifa tá então é uma conta vantajosa para quem quer fazer investimentos e enviar dinheiro para fora do Brasil se torna aí uma taxa spread boa é uma das menores taxas de spread de mercado e o IOF que é praticado praticamente para os cartões de débito né então 0.38 voltando e 1.1 enviando tá certo pessoal tá aí para vocês a promoção Nômade até o dia 30 de abril quem enviar dinheiro em até 7 dias abrir uma nova conta vai ganhar 10 dólares e depois do dia 30 vai ganhar 5 dólares terá que usar este cupom chamado Alta Renda tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo Alta Renda sou Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus Alta Renda Música Legenda Adriana Zanotto